Vamos embora, hein, galera? Joga mais uma depois do almoço, né? Nossa, comi muito viado. Qual que era o nome dele, Vieno? Mano, que merda. Graves contra Elise não é muito bom, velho. O time tá foapê. Falta de dano mágico, tem que ser dano AD. Galera, o novo modo do LoL já está chegando e com novas skins. Como a skin Ultimate da Samira, teve aí o novo passe de batalha do TFT também entrando. E você aí não vai ficar de fora dessa. Se for fazer compras e quer gift cards, vou te apresentar a Bonox, um site online, rápido, fácil e seguro pra você adquirir seus gift cards. Como pro jogos de LoL, Valorant, Steam e Lavai. E serviços como Spotify, Uber, iFood, dentre outros. E pra comprar a Bonox, é muito fácil. Basta você criar sua conta, adicionar o carrinho do seu produto, colocar sua forma de pagamento no cartão, dentre outros. e finalizar a sua compra. 100% seguro, fácil e prático. E tudo isso que eu acabei de falar, você pode ter na palma da sua mão. Porque venho comunicar pra vocês aí o lançamento do aplicativo da Bonox para você poder comprar seus gift cards. Tem lá na Apple Store ou na Google Play. Em questão de minutos, você estará pronto pra aproveitar todos os benefícios que são oferecidos e com a mesma vantagem do site. Então não perca tempo, lance a brabinha e gift cards é na Bonox. Acho que 14 horas é um bom horário. Caralho, é que tamanho de braço é esse aí? Que que é isso, velho? Eu não tinha isso aqui não, mano. Esse balduco aqui, velho. Wow, look at him. Como seus braços ficaram tão imensos. Fica dia live sem camisa. Novidades em breve, viu, Nick? Tô ficando mais gostoso pra... Pra vir pra live sem camisa aí e vocês não entenderem nada. A galera vai falar... Aí vai fazer assim com o dedo. Vai mandar emoji do 2.3, tá ligado? Boa, 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 boa. Vocês já ficou de DP, galera, na escola? DP? Quem tá ligado no DP? Eu já fiquei de DP já. Que isso? Dependência. Dupla penetração? Calma, mano. Que isso, velho? Precisa, velho? Ô, vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Vai ficar barato não. Vai pegar meu Warwick não, mano. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Please, please. Aqui, 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 Lux. Aqui, Lux. Tem que acertar, mano. Para de ser irresponsável, velho. Eu flashei só pra pegar o FB. Eu não sou mais útil lá, não. Deixa só eles mesmo. O que significa SS? Sem suco. Suco, vizinha. Sem spell. Summoner's spell. Screenshot. Sexo selvagem. Ó lá. Tão mandando aí, ó. Sem sabor. Self-service, caralho. É tanta coisa, né, velho? Marquinhos, tu sabia que o gosto de Nutella na virilha é mais gostoso? Descobri ontem. Imagina, mano. O cara chega escovegando Nutella na sua virilha. Parece que eu vou estar na final do CBLOL, viu, galera? Mas eu não tenho a passagem, não fui convidado, não tenho nenhum ingresso. Não sei nem que dia que vai ser, mas eu vou, velho. Mano, eles têm 23 de farm, eu tenho 49. Vou ficar com 53 depois disso aqui. Vou jogar pro Aralto agora, velho. Eles têm 31 de farm, eu tenho 57. Caralho, velho. Vou abrir muita vantagem nesse cara. Vou fazer o Golden Shower nele. Hum, Lux, não dá conta, né? Não é uma boa ideia agancar o Meilau aí, principalmente de front, né? Nunca que é uma boa ideia, velho. Isso aqui é uma péssima ideia. Tô tentando não tomar a bilunga dele. Eu vou usar tudo porque, sei lá, velho. Esse boneco eu tenho medo dele. Give me away. Que legal, velho. O boneco do cara não deixa eu me mexer, cara. Vini, obrigado pelos 13 meses. E o paizão? Ainda bem que foi eu que peguei essa aqui, velho. Do Nat para dar a sorte pro cara que vai ser o primeiro challenger da sazão. Uai, pode crer então, mano. Acho que eu vou jogar a LoL Tryhardt pra pegar seu primeiro challenge, hein, mano? Será que dá pra terminar a MD5 mestre, né? Não vai descobrir isso aí. Ah, cara. Qual foi, velho? Não consigo me mexer, cara. Que raiva que eu tenho de hell, mano. Por favor, Lux. É só acertar o E, velho. No seu pé. Isso, garoto! Boa família! Deu certo. Mata esse cara, cagado. Vai! Vai, cagão. Caganeira. Aí, ó. Cara folgado, velho. Mano, começo de season é muito massa, né, velho? Os jogos estão muito difíceis, velho. Tá geral jogando direitinho. Morreu, hein, amigo? Runaway. Agora vamos pegar duas torres, hein, velho? Bot e mid. Sério que os minions não matam ele, velho? Seria pica se a Lux mata os dois no R, hein, velho? Te dá visão, xeraf? Pronto. Acabou, galera. Ganhamos o jogo, sabia? O cara roubou o gol de Nacaruda, velho. Que safado, bandido. Marquinhos, Morena me diz que tá livre hoje à tarde. Mas hoje à tarde tem jogo do Interclass. Vale a pena perder o jogo? Vai, prioridades, mano. Você quer o jogo ou ficar com a sua mina? Obrigado, viu, chapada. Caramba, o Nick é chapada, né? Caramba, ficou chapada o Nick, né, velho? Olha a chapada. Acabou. Valeu, hein, galera? Segunda do dia. Beleza? Duas vitórias. Mano, jogar mais uma pra aproveitar a Azuinha era God também, velho. Eu acho que eu tô na Winstreet, tá ligado? Bom, aqui agora é Músicas Tensa pra poder fazer uma gameplay de altíssimo nível pros senhores. 2x0 na MD5. Vamos em busca de fazer 5x0, mano. Greivão da massa. Calma, amigo. Cadê a Rosinha? Toma, You Killer. Caio Kielo, a gente tá Diamond 4 agora. Mas eu joguei só duas, né? Terminar essa MD5 pra ver que é o que nós termina. Olha lá, pressão mid eu não vou ter, velho. O bot tá porradaria franca. O jungle que primeiro for bot, ganha o jogo, tá ligado? E a Elise com certeza vai gancar primeiro do que eu, velho. Que merda, hein? Elise não apareceu até agora, velho. Só da Elise não aparecer, já fode o psicológico do time. Ai, mano, eu vou ter que skipar campo, né, velho? Se eu quiser ganhar, tem que skipar campo, velho. E eu não skipei campo, hein, velho? Algo me disse que era pra ter skipado, velho. Deixa eu bater nisso aqui pra os caras ficarem com medo. Olha lá, olha lá. Voltei, Marquinhos. Sentiu minha falta? Boa tarde pra você e pro chat, case flor. Ai, cara, qual foi, velho? Caralho, velho. Isso aqui deu ruim demais. Eu achei que ia dar bom pra caralho. Deu ruim pra porra, velho. Ai, mano, a Erice foi top e matou ainda, velho. Cai nessa armadilha do inimigo não, Renekton. Vamos desligar o ar-condicionado aqui que eu tô ficando quente, mano. Hot. Caralho, o caçadinho solou o cara, velho. Caralho, que incrível esse cara ter solado, velho. Os caras... Certo é esse que o cara tentou daivar um caçadinho ali, velho. Sempre que tenta daivar, dá merda. Ah, não fala que você tá descendo não, amigão. Voltou. Puta merda, velho. Ah, que tragédia, galera. Ai, viado. Vou perder o jogo e a culpa é minha, bota fé. Precisamente se eu morrer pro Ione aqui. Que merda, velho. Era pra ter ajudado o bot primeiro, depois fazer Drake, tá ligado? Mano, e eu vou meter o Johnny, mano. Eu não tô nem aí pra nada, não, velho. Eu vou meter o Johnny aqui, velho. Foda-se. Olha a Liz ali. Se ele matar lá, tá o Orph, tá ligado? Azeitona! Eles vão querer culpar eu, mas aqui agora não foi culpa minha, velho. Que merda, hein, mano? Esse jogo vai ser muito difícil, cara. Que raiva, velho. Ai, tem um Ard aqui? Você vai encher meu saco, cara? É isso? Dá um slow nele, dá um slow nele aqui. Caralho, o Hell é muito roubado, velho. Que boneco nojento é Hell, cara. Sério, velho. Olha, agora o jogo virou, hein, velho. Liga das Lendas é muito um jogo de situação, né, velho. O bagulho tava ruim pra nós, agora ficou bom, velho. O cara quer desistir da vida, velho. Porque a play deu ruim. Não se esqueça de deixar o seu like. Ó o Aziz ali, galera. Hi, Brazilians. Vamos ver se ele responde nós. Kisses from Brazil. What's up? I'm from Tunisia. Oh, I'm from Brazil. Goiânia. You know? Goiânia. But like live in Brazil. Oh! Where in Brazil? Where? Moro no SP. Oh, São Paulo. São Paulo. Hum... Maybe I'll go to São Paulo too. Como é que fala logo menos inglês? Haha. Tava querendo treinar my English. Training my English. Do you speak Portuguese? Oh! Look at him. With Strangers. Be careful. Be careful. Be careful. Marquinha entrou Glodita. Fala duas línguas. Tá até três, tá? O espanhol nós arranha também. Que passa, tu, Chico? Queres abrir esse panorama comigo agora? Ready to live in Brazil? In my home. In my home mesmo. Bro, go kill the dragon. Relax, my buddy. Vou botar de ir pra gringa, mano. E ficar falando inglês, aí. Oh, oh, yeah. Ok. Tem gente que esquece da segunda cama, hein. Mas é que lá, tipo, a perna... Nossa, olha a definição da perna, galera. Que que é isso, véi? Que que é isso, definido? Exato, flash. We don't know that now. We don't know that now. We don't know that now. Pô, que dei barro. Mas esse jogo a gente não precisa acelerar, não, véi. Tem caçadinho, tá ligado? Nossa. Zaya. Dei meu dano ali no cara. Caçadinho já spikou. Já era, né, mano? Esse jogo acabou, galera. Nós teve um early game horrível, mas sustentamos a bronca. Tô dando o B. Nosso Django é burro. Mandar só uma carinha triste pra ele ali. Didi. Bem jogada, hein. Vamos pra próxima, galera. 3x0, mano. 3x0 na MD5. Rumo ao 5x0, véi. Diamond de 3, hein, galera? Tô achando que vai dar pra terminar a D1, hein? Ai, que maravilha, véi. Tchau, 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 tchau Obrigado.